Bom dia, pessoal! Hoje eu vim mostrar aqui para vocês essa minha orquídea, a minha catleia medistoglossa. Vou estar mostrando ela aqui mais uma vez. E eu estou muito feliz, gente, que depois de uns três anos de cultivo aqui comigo, finalmente ela vai florir. Quero que vocês observem aqui? Que eu coloquei ela bem lá no alto. Ela está quase que encostando lá no sombrite, que é para ela pegar bastante claridade. Foi depois que eu fiz isso aqui com ela que eu tive esse resultado aqui, que ela vai florescer nessa espata verde. Eu vou tirar ela daqui, vou baixar ela para me mostrar ela mais certinha aqui para vocês. Olha aqui para vocês verem como que essa orquídea está bonita, gente. Olha aqui o enraizamento dela. Essa aqui é a brotação nova. Quando eu comprei ela, ela tinha só esses bulbos aqui, esses menores. Aí depois veio esse daqui. Vocês podem ver que a brotação está bem bonita. Soltou essa espata que já está até caindo aqui, olha. Daqui eu acho que não vem floração. Aí depois, o ano passado, ela soltou esse broto aqui maior ainda, que está aqui com essa espata seca. Essa espata aqui eu não vou estar retirando. Quem sabe ela pode floreir aqui também. E esse ano, ela me presenteou com esse lindo broto. Esse aqui é o maior. E está com essa espata verde. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não vai dar para ver. Está bem no início. Está bem aqui no iniciozinho. Os botões. É a primeira vez que ela vai florear aqui comigo. Eu estou muito feliz com esse resultado aqui. Está recebendo adubação, floração e manutenção, intercalados, uma vez por semana. E também recebe o adubo orgânico, que é o bocache e o osmocote, que são aquelas bolinhas de liberação lenta. E a orquídea está muito linda. E aqui, gente, ela soltou um brotinho também, olha. Na parte da traseira, ela soltou esse brotinho aqui. Deixa eu ver se vai focar para vocês verem aqui, olha. Está vendo? Esse brotinho maior aqui atrás, é um broto novo, que ela soltou aqui nessa parte de trás. Aí, daqui uns dias, eu volto para atualizar essa espata aqui para vocês. Que eu acho que ela já vai estar mais cheia e vai dar para me mostrar melhor para vocês aqui esse resultado. Mas eu estou muito satisfeita, muito feliz. Depois de três anos aí de cultivo, finalmente a floração virá agora. Aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês curtam, tá? Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada a todos e até a próxima!